3, 2, 1... E se eu que tinha até jeito com elas, e se eu que tinha até jeito com elas, fico só sorrindo, muda, 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 pra preencher o vazio do silêncio. Pra preencher o vazio do silêncio, que ecoa, que ecoa em meu silêncio, você fala, você fala, você fala, desconcentro, desconcentro. Desentendo 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 Ou abre e fecha Ou abre e fecha Dos seus lábios Dos seus lábios Na sua voz Vibra em meu corpo Corpo Na sua voz Vibra em meu corpo Como se eu fosse meio roca Como se eu fosse meio roca Morro Nas suas Palavras Fluem Soldas 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 Na ideia Na ideia Por que me perco Na ideia De me perder na sua boca 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 Na sua boca 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 E as palavras Me abandonam E eu que tinha até jeito com elas E eu que tinha até jeito com elas Fico, fico Só sorrindo Muda, 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 muda Muda, muda, muda Muda, muda, muda Muda Provencer o vazio Do silêncio Do silêncio Do silêncio Do silêncio Você fala, você fala Desconcentro Desconcentro Desentendo O abre e fecha Dos seus lábios A sua voz vibra em meu corpo Como se eu fosse meio oca Meio oca Mas suas palavras Fluem soltas Suas palavras Fluem soltas Sem sentido Dentro Para Sem sentido Dentro Para não Para dentro 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 de mim Para para mim Por que me perco na ideia De perder De me perder Na sua boca Na sua boca Na sua boca Na sua boca vem Desacerto Desacerto Desconcerto Desacerto Desacerto Desconcerto Amém.